Os bancários devem entrar em greve a partir da próxima terça-feira, 6 de setembro. A decisão foi tomada em assembleia realizada na sede da Federação dos Trabalhadores e Instituições Financeiras do Estado. Os trabalhadores rejeitaram a proposta da FENABAN apresentada ao Comando Nacional na quarta rodada de negociação. Os sindicatos regionais devem, nesta segunda-feira, retomar as assembleias para organizar o primeiro dia de greve. Segundo informações, a assembleia realizada pelo Sindicato dos Bancários de Camacué Região teve como unanimidade a aprovação da greve. Agora, o sindicato está conversando com os funcionários das agências e programando o estado de greve.